Tô ligado que você gosta de uma passadela diferente, isso graças aos filhos que estavam lá e pegaram esse take aí. Seguinte, missão Elvira, vou dar uma dica também, tem o onboard que você gosta no final e se o seu computador trava, HFW Informática para resolver a sua vida. Maravilha, o contato tá aqui embaixo. Bom, muito bem, antes eu quero abrir um aspas e falar do Cup 2, porque perguntaram lá no Instagram, se você não me acompanha o meu Instagram tá aqui, do Valcareca61, segue lá também. Então vale a pena dizer, pô, mas você voltou para o Supercar, essa galera é muito detalhista, a galera repara, eu sei. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o Cup eu tirei no mesmo ponto que eu tirei quando eu tava o K1 e o K2, lembra? Eu fiz um vídeo antigo na garagem lá com o Belo Belo, falando, ô, o pneu dianteiro gastou antes que o traseiro, expliquei os motivos do que aconteceu, tal. Fiz as alterações na minha moto e depois eu coloquei inclusive o Cup 2 e não mexi mais em nada, tá? O que eu posso falar para vocês é que o Cup 2, ele durou duas vezes mais do que duraria o K1 e o K2. Só que o K1 e o K2, a gente tem que lembrar que ele é tipo um SC1 e SC2, né? Então o K3 seria como um SP, que seria como o Cup 2. O que eu quero dizer para vocês é que na pegada intensa, se eu tivesse que até eliminar o TW, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, ele ia durar aí uns 4 mil quilômetros, o traseiro, porque o dianteiro tá zero. De 3.500 quilômetros rodados, como você pode ver, ó, bem rente o TW, quase, tem uns 2 milímetros aí, tá? Lateralzinha, esse é o traseiro, certo? Ó, quase bem rente, tá? O do meio, ainda tem uma quirelinha, dá para ver ali? Ó, ainda tem, tá vendo? Tá, o Durma, mas se você tá assim, por que você sacou fora? Bom, porque assim, ó, filho, ó, você pode ver que tá bem rente, né? Assim, para mim, ele já começa a dar uma sambadinha, mas já não fica do jeito que eu quero. Ó o dianteiro, ó, o dianteiro, compensação do dianteiro tá zero, ó. Zero, zero, zero. Isso aqui tem 3.500 quilômetros rodados, e ó, super luxo. Então, daria para fazer aqui um traseiro e manter esse dianteiro, e aí, quando acabasse esse segundo traseiro com mais 3.500, eu acho que o dianteiro iria junto. Então, o que você tem que saber é o seguinte, o Cup 2, ele conseguiu durar duas vezes mais que o K1 e o K2. Eu não me preocupo muito com a durabilidade do pneu. Se eu fosse com a pessoa que andasse sábado, domingo, 500 quilômetros no sábado, 600 quilômetros no domingo, lá, 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 aí a durabilidade do pneu vai contar um pouquinho, porque daqui a pouco você tá gastando pneu na rua, igual o que a gente casa lá na pista, entre aspas, mas num track day, possivelmente, aí, certeza, tá? Claro que na corrida é bem diferente a coisa, certo? Certo. Bom, então só tô dando o meu parecer aí, que um Cup comigo, até chegar nessa condição que foi igual ao Metzelle, durou 3.500 quilômetros. Então, você já tem uma base aí, e você sabe que eu soco a mão, né, filho? Então, fica tranquilo. Muito bem, e qual que é a dica? Primeiro, eu vou deixar você com o on-board daí, e até o ponto. E aí eu vou voltar. E aí 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 Amém. 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 Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente fica aqui, eu pelo menos, né? Quantos vídeos eu tenho de posicionamento, dica, aí pêndulo, joelho no chão. Então a dificuldade do joelho no chão, quero colocar o joelho no chão, quero não sei o que, quero não sei o que lá e tal. E beleza, tem zona de queda e etc, etc, etc. Quando a gente faz o pêndulo, a inclinação que é encostar o joelho no chão, a gente tá inclinando a moto, certo? Certo. Eu inclino aqui, eu diminuo a área de contato, ela começa... Mesmo que eu tô com uma parada aqui, você faz isso aqui e ela... E você fica com uma parada, porque você diminui o diâmetro da roda. Muito bem, beleza. Então, o que que eu sinto? Que a galera no começo, quando quer encostar o giro no chão, é interessante você dormir o acelerador, dormir dizendo mantendo, tá? Não ficar... Dormir aqui, calma. Aí vem, posiciona... Ela já vai crescer o giro, encostou o joelho, vê qual é a sensação, beleza, levanta, vai acelerar e vai embora, certo? Tá, muito bem. Então é isso aí. O que a galera vê? Às vezes vê vídeo de corrida, vê... Eu metendo um grifo na estrada, por exemplo, tal, não sei o quê. E acredita que eu dou a mão inclinadão. E quando você dá a mão inclinadão, acontece o tombo de mundial, igual vocês viram aí o meu, o último do marco, etc e tal, não sei o quê. O que vocês têm que entender? E aí uma coisa que eu já falei também em outros vídeos. Se você reparar como fica o meu pneu de pista com o meu pneu de rua, a margem que eu deixo. Então dificilmente você vai ver encostando tanto o joelho no chão na rua como na pista. Por quê? Porque primeiro que eu gosto de ter mais margem na rua, você vai reparar que quando o meu joelho encosta no chão, é a hora que o meu acelerador dá uma morrida, ou ele cresce muito devagar. E quando eu estouro a mão, eu já tirei o joelho do chão faz tempo, ou nem tô com ele mais no chão. Então a referência para vocês depois criarem, uma vez que agora vocês querem, eu quero encostar o joelho no chão, então você vai lá, experimenta e tal. Depois que você encostou o joelho no chão, o que você tem que saber? Que você só reacelera quando você tirar o joelho do chão. Entendeu? Você deixa o joelho ligado, mas você só vai abrir ele quando o joelho sai do chão. Porque daí você tem uma referência que você saiu do limite do pneu. Se você abrir mais a perna, etc, tal, não sei o que, beleza, você está tendo mais margem de pneu, então você está com uma parte maior aí, mais ainda seguro para você reacelerar. Como eu falei no vídeo de pêndulo, eu trabalho sempre no seu, não tô com uma montinha aqui, mas vamos lá, o banco da moto tá aqui, então meia, o esfinter, aqui ó, na lateral do banco, tá no meio. Você vem aqui no rasgo do banco, vem o rasgo da sua bunda. No rasgo do banco, vem o rasgo da sua bunda, quando você abre a perna, não puxa o tronco. Essa medida que eu uso, tá aí uma foto para você ver na estrada, é a medida que eu uso para ter o meu pêndulo. Então eu sei que nesse ponto, desta forma, quando eu saio, meu joelho encosta, eu ainda tenho praticamente um dedo de composição do pneu, e eu já tô no limite, onde se eu inventar alguma coisa, pode ser que ela comece a dar uma escorregadinha e tal. Então a hora que o meu joelho encosta naquele ponto, que eu não saio mais do que o normal, eu tenho essa referência, que aqui não é bom reacelerar forte. Mantém, deixa que ele já vai crescer no esqueminha. A hora que o meu joelho desencosta do chão, a hora que eu vou lá e vou embora. Entendeu? Então essa que eu queria falar para vocês. Joelho encostou, mantém. Joelho saiu, pode começar a dar calda e acelerar. É a novidade que eu pensei, faz muito sentido, eu faço isso involuntariamente. Conversei com a galera lá também e falei, pô, isso aqui ó, porque aí teve o filho lá da S5, que ele tem a moto igualzinha a que eu tinha, eu olho pro filho e falei, que tesão, mano. E ele falou assim, pô, reparei que você não inclina tanto, né? Você não tá, não sei o que lá. Eu falei, sim, mas porque a inclinação, o limite tal, eu não vejo mais a necessidade. É só se tiver realmente uma situação na estrada. Então eu sei que com o joelho aqui, da forma que eu estou, eu tenho bastante margem de pneu para poder acelerar. Por isso que eu acabo fazendo um pouco mais rápido que vocês. Porque eu não me preocupo com uma foto ou ficar contornando o curvo. Eu me preocupo em transformar tudo quase como se fosse uma reta e ter margem de reaceleração para que eu possa ter uma forma segura de pilotar. E aí eu falei, então quando o meu joelho tá fora do chão, eu sei que já tá luxo para acelerar. E se eu não encostei o joelho no chão ainda, minha moto não tá no limite, então tá tranquilo para fazer uma frenagemzinha, para trabalhar o traseiro, etc. E foi aí que eu falei, pô, esse vídeo é interessante. Vamos fazer um upgrade aí das coisas. Mas lembrando que aí você já tem que estar um pouquinho mais Ray, né? Não de grifo, de pau e tal, mas no seu estado de piloto assim, onde você já consegue colocar o joelho no chão. Qualquer curva da estrada que você já conheça, exemplo. Ah, aqui não precisa do joelho no chão mais não, mas se eu quiser eu coloco e aqui tá na mão, entendeu? Então quando você chega nesse nível aí, você já pode começar a entender que o acelerador você pode abrir mais quando o seu joelho sai do chão. É isso, filho. Bom, agora fica com a continuidade do on-board. Deixa um like, se inscreve aí no canal, comenta alguma coisa aqui embaixo, é importante, tá? Agora teve um negócio que a gente perdeu 30% aí do capital aí, do montante. Ih, caraca, do mês do YouTube. É, dos doleta. Então é importante a gente dar uma engajada aí, porque faz parte, né? Tamo aí há 10 anos falando de moto sem mudar o foco. E aí eu acho que isso é o minutinho, não é? Então tá bom. Filhos, together. É nós, aguarda o próximo vídeo. Ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.